Olá pessoal, aqui é o Thiago do Conversão Extrema e hoje eu tenho aqui uma dica bem simples, mas que dá realmente resultados extremos para aumentar suas vendas através da internet, usando o Google e o Facebook, beleza? O primeiro passo eu vou falar sobre remarketing, tá? Muitas pessoas, muitos empresários não usam na sua loja virtual, no seu blog, no seu site, o remarketing. O remarketing é uma das principais formas de segmentação, tá? Para o público que tem realmente interesse no seu negócio, no seu projeto, no seu serviço, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer hoje no seu site é instalar o código de remarketing. O código de remarketing você pega tanto lá no Facebook, eles expandem esse código, e também no Google. Aí, vou dar um exemplo aqui do meu blog, você entra no seu blog e você instala a sua tag de remarketing num lugar onde pega todo o seu site, tá? Por exemplo, aqui, pode ser o rodapé, pode ser o banner principal. E aí, o que você faz? As pessoas que entrarem no seu público de remarketing, você vai identificar, através da URL, páginas específicas que aquele grupo de pessoas entraram no seu site. Então, baseado no interesse deles, você vai promover produtos que eles tiveram interesse. Nesse caso, por exemplo, se uma pessoa está numa loja virtual e entrou na sessão de celulares, tá? Você pode mostrar anúncios de celulares para as pessoas que entraram numa categoria de celular. E assim por diante em cada produto. Essa taxa de conversão, a gente chama de realmente uma segmentação extrema, ela tende a aumentar as suas conversões demais. Por quê? Porque as pessoas não temem a comprar na primeira vez que acessam o seu site. 97% das pessoas saem do seu site sem ao menos fazer a compra do seu produto. Então, o remarketing serve para dar uma segunda chance para essa pessoa. E se você não usa o remarketing hoje, talvez você pode estar perdendo realmente muitas e muitas vendas. Tá bom? Se você curtiu esse vídeo e quer curtir outros vídeos como esse, basta se inscrever na minha lista de e-mail aqui em cima. Que daí por e-mail eu vou te enviar várias e várias dicas para impulsionar e te ajudar ainda mais com o seu negócio digital. Com o seu negócio digital, com a sua loja virtual, com as suas vendas online. Tá bom? Te espero lá do outro lado. Um grande abraço e tchau, tchau.